O Flamengo está renovando com a PixiBet. Senta na cadeira pra você não cair. Era 22 milhões que a PixiBet pagava pelo Omoplata. Essa parte aqui do ombro, tá? Da camisa do Flamengo. Vai para 42 milhões de reais, cara. É muita grana. Os antes ficam malucos. É daí que vem o dinheiro do Flamengo, rapaziada. Vai aqui pro ombro. Quase que o Flamengo ganha com o BRB, ó. Tá vendo aqui o BRB? O BRB paga 22 milhões em seis meses. Se dobrar, dá 44. Vamos receber 43 só por isso aqui, ó. O ombro da camisa do Flamengo. Termos de tamanho da camisa espaço. Esse é o maior patrocínio da história, irmão. É muito dinheiro. Calma. Ainda não está renovando. Está em discussão ainda. Tem que ir pro conselho deliberativo, tá? Tem alguns trâmites. É muito dinheiro, é muito dinheiro. É por isso que o Flamengo consegue trazer jogadores caros. consegue ir no mercado pesado. Pagar altos salários, porque a parte de gestão do Landim, o cara tira onda, na moral. A gente tem que bater palma nesse sentido aí. E aqui... Obrigado.